Chamo-me Carla e tenho como formação profissional o curso de professores do primeiro ciclo. Por isso, normalmente, é a minha área onde trabalho o tempo inteiro. Fiz o curso de auxiliar de geriatria, porque é um curso que, em primeiro lugar, eu olho para a nossa população e, portanto, acho que é o curso do futuro. Nós, cada vez mais, vamos ter uma população idosa e é importante sermos espicaçados para tentar criar algo que esteja ao nosso alcance e para ajudar os que nos rodeiam. E saber mais como, seja cuidar deles, seja, eventualmente, daqui a uns tempos, estar a tempo inteiro a cuidar de pessoas que necessitam de sair de uma certa forma de estar, porque às vezes não estão doentes, mas estão com uma idade mais avançada, eu acho que é um grande desafio e eu gosto de desafios e, por isso, vim fazer este curso. Bom, eu acho que o curso está, e gostei muito, de toda a forma como está orientado. As unidades temáticas são muito pertinentes, são muito completas e gostei, seja da parte física, da parte da saúde, saber um bocado mais, seja a parte psicológica e como é que se desenvolve todo o processo que é um idoso ou que um idoso vai passando, até à fase terminal, que é assim, e sendo a lei da vida, é mesmo esta. Este curso deu-me não só algumas ferramentas que vieram ao encontro daquilo que eu podia ter algumas ideias, mas, acima de tudo, dar mais consistência àquilo que eu sabia. E, portanto, não só achei na parte teórica muito bem fundamentada, como também todas as propostas que tinham para fazer uma consultoria à volta do tema. E, às vezes, o problema é não haver muito tempo, mas gostei por isso tudo. Para já, sinto-me muito mais confiante. Ou seja, é completamente diferente eu querer ir trabalhar com uma população grupetário em que eu tenha alguma ideia, até vamos acompanhando pelas pessoas que estão à minha volta e, por isso, uma coisa é ter algumas ideias. Este curso deu-me uma base sólida de alguns conhecimentos, assim como também a procura de informação. E, portanto, acho que todo ele foi realmente muito gratificante, tendo deixado com muito mais confiança para eu, daqui a uns tempos, se calhar a médio prazo, mudar a minha atividade profissional. Bom, eu acho que nós, na área de agiliteria, temos muito a mudar cá em Portugal. E há uma lacuna muito grande, porque o conceito, apesar de estar a mudar, e vou vendo algumas mudanças, eu acho que há muito a ser criado. E, especialmente, na parte em que se pode trabalhar na prevenção, para não dizer, portanto, não é uma altura em que as pessoas já estão numa fase em que estão agarradas a uma cama, em que têm outro tipo de cuidados. Há muito a ser criado e os idosos são, portanto, esta faixa etária tem muito para dar e para poder partilhar com os jovens e poder dignificar o conhecimento daquilo que são, seja às tradições, seja à cultura, seja toda a envolvência que eles têm. É muito bom, têm sempre imensas histórias para contar, têm sempre muitas coisas diferentes que nós não sabemos e que, como população mais nova, só temos a aprender com eles. Portanto, conseguir fazer o retorno, de certo modo, e conseguir criar soluções que os ajudem a eles a evoluir, a não se sentirem postos fora da sociedade, porque a grande dificuldade é reformam-se e depois ficam em casa, a ver televisão o tempo todo, até não pederem, portanto, e quando a pessoa começa a não estimular, vai cada vez decaindo mais. E, portanto, conseguir encontrar soluções ou conseguir encontrar alternativas para aquilo que nós neste momento temos, eu acho que é um grande desafio para todos nós e cabe-nos a nós, numa fase em que ainda lá não chegámos, tentar conseguir encontrar essas soluções para nós, para daqui a uns anos.